Amanhece, preciso ir Meu caminho é sem voltas e sem ninguém Eu vou pra onde a estrada levar Cantador, só sei cantar Eu canto a dor Canto a vida e a morte, canto amor Ah, eu canto a dor Canto a vida e a morte, canto amor Cantador não escolhe seu cantar Canto o mundo que vê E pro mundo que vi, meu canto é dor Mas é forte pra espantar a morte Pra todos ouvirem minha voz Mesmo longe De que servem meu canto e eu Sem meu peito há uma dor que não morreu Ah, se eu soubesse ao menos chorar Cantador, só sei cantar Ah, eu canto a dor De uma vida perdida sem amor Ah, eu canto a dor De uma vida perdida sem amor De uma vida perdida sem amor De uma vida perdida sem amor Ah, eu canto a dor De uma vida perdida sem amor De uma vida perdida sem amor De uma vida perdida sem amor